Galera, é isso aí, eu sou o Eduardo, né, de Tampucerica Minas Gerais, beleza? Vale a pena o curso, valeu galera, vamos agarrar mais aqui porque tem que acabar. Bom, tá aí um videozinho gravado com as técnicas do curso de azulejistas do Franz, beleza galera? E se você, assim como ele, quer aprender todas as técnicas na íntegra, não apenas as dicas do canal, mas quer aprender todas as técnicas na íntegra, é lá no curso azulejista.com.br, acessa aqui o link abaixo, ou o primeiro comentário aqui, comentário fixado, você já vai clicar lá e escolher as opções, ou o curso completo parcelado em até 12 vezes, ou a compra do curso em módulos, são dois módulos com metade do curso em cada módulo, você pode comprar separadamente. Todos os alunos que já são parte do curso, e a todos os inscritos do canal também, que sempre deixam seu like, seu comentário, sempre dão aquele feedback pra gente, agradecemos a todos aí, e esperamos vocês também que querem aprender todas as técnicas do acabamento com a gente lá no curso o azulejista. Beleza galera? Mais uma vez agradecemos, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários, novos comentários se tornam nova matéria. Valeu, abraço, fui! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL